Oi, Grace, pois não, já tô ao vivo com você, pode falar as informações do caso. Boa tarde ao doutor Roberto Monteiro. A Grace, eu já cumprimentei hoje. Boa tarde, querido amigo Bate, a todos que estão no estúdio com você, e principalmente quem está assistindo a Record nessa tarde muito fria, né, Bate? Isso. Grace, pode conduzir a entrevista. Boa tarde a você, doutor. Pode falar, Grace, fica à vontade. Bate, boa tarde. A gente, claro, a gente está enfrentando os piores dias de frio, uma queda muito grande de temperatura. Hoje nós estamos aqui na sala do doutor Roberto, aqui estamos quentinhos, amparados, mas, infelizmente, quem está vivendo na rua, dormindo na rua, principalmente nessa madrugada, e enfrentou muita dificuldade aí para conseguir até mesmo sobreviver. Infelizmente, houve uma morte de um morador de rua, que o doutor Roberto traz algumas informações para a gente. Claro, está sendo investigado em que situação que ele morreu, porque, como não houve tempo também de ampará-lo, de ajudá-lo, claro, muita gente estava na rua nessa noite, houve também um respaldo, tanto do governo, do município aí, para tentar ajudar esses moradores com abrigos, e também distribuição de sopa, de blusa, muita gente, eu vi muita gente se comovendo na rede social também, né, doutor Roberto, pedindo uma forma de captar essas blusas e também doar a tempo da noite fria que foi ontem. Infelizmente, a gente traz uma notícia de morte, a gente não quer noticiar isso, quer que todo mundo, apesar de estar morando na rua, que tenha o mínimo de dignidade, né, doutor? Que tenha o que comer, o que vestir, um abrigo, pelo menos, para dormir. Como que foi que aconteceu essa morte, doutor? O que a gente pode trazer de informação para quem está em casa e preocupado mesmo com essa situação de quem está na rua sofrendo ainda mais? Claro, Grace, realmente houve esse fato no 8º Distrito Policial aqui da Seccional Centro, que foi avisado que numa entidade religiosa, uma pessoa havia entrado nessa entidade, depois passou mal e ali, inclusive, foi ao chão e ali ficou. Então, essa entidade religiosa chamou uma enfermeira que fica num posto de saúde da Prefeitura de São Paulo a poucos metros, essa enfermeira foi lá, constatou que ele já não tinha os sinais vitais e foi acionado o SAMU. Os paramédicos do SAMU chegaram no local, até perguntaram por que a enfermeira não havia feito a massagem cardíaca nesse senhor de 66 anos de idade. Ela disse que já desconfiava que já havia ocorrido a morte, mas, segundo a SAMU, talvez a massagem cardíaca seria necessária e oportuna. Mas, enfim, é que já estão apurando se realmente houve uma morte por conta do frio ou se ele tinha um problema cardíaco. De toda sorte, Bate, a Prefeitura de São Paulo tem um trabalho muito forte nas noites paulistanas, ainda mais noites como esta, de muito frio, para abrigar as pessoas que estão ao relento. O que ocorre, Gleice, é que muita gente não aceita ir para abrigos. E é muito ruim isso, porque uma noite fria como essa é necessário que as pessoas aceitem o abrigo oferecido pela Prefeitura de São Paulo. Doutor Roberto, a gente tem até uma informação, como esse morador, essa pessoa em situação de rua, que infelizmente faleceu, esse senhor de 66 anos, ele estava numa fila para donativo, para receber talvez uma alimentação, uma blusa, um cobertor. Ele estava atrás dessa ajuda, né? Essa entidade que é privada, de caráter religioso, ela fecha à noite e abre durante o dia para oferecer o café da manhã. Segundo informações de uma pessoa que estava com esse senhor, eles chegaram ali para aguardar a abertura e passaram algumas horas naquele local. Mas ele já estava dentro dessa entidade assistencial quando ele passou mal. Então, como eu disse, o que nos afirmou o SAMU, que talvez foi um problema cardíaco, isso são os paramédicos que afirmaram, e que uma massagem cardíaca seria bem-vinda, seria oportuna. Então, não se sabe ainda, não é um caso típico daquela pessoa que morre por hipotermia, que é o frio excessivo que leva, inclusive, a pessoa pode levar à morte. Sim. A gente tem também um outro caso... Gracie, só um instante, só um instantinho, por favor. Perdão, Gracie. Doutor, se o senhor acha que não é um caso típico de hipotermia, ou seja, de pessoa vítima de baixíssima temperatura, o que é que pode ter provocado a morte desse morador de rua, então? Olha, nós aqui, nós temos a informação do SAMU, dos paramédicos, que falaram que era oportuno uma massagem cardíaca até a chegada deles. Isso que nós temos preliminarmente, o 8º DP, doutor Hamilton e a equipe colheram esses depoimentos e os próprios paramédicos diziam que não havia condições naquele momento de dizer que a morte foi por hipotermia e que haveria uma suspeita de problema cardíaco. Então, este caso foi para o IML, vai ser feito a necropsia e o médico legista, aí sim, poderá informar com certeza se houve a morte por frio, a hipotermia, Bate, ou a morte em razão de um episódio cardiovascular, isto é, um infarto, por exemplo. É, eu pergunto isso, doutor, porque... É importante a gente também tentar entender, né, Bate? É, eu pergunto isso pelo seguinte, há outras mortes que estão sendo investigadas em São Paulo, em Mogi das Cruzes, anteontem, teve também a morte de um outro morador de rua. A gente se preocupa, doutor, porque há vários episódios aí de suspeitas de envenenamento. Então, a gente não sabe, nessa época, onde os moradores ficam ainda mais à mostra na cidade, né, porque estão ali buscando um refúgio, um lugar mais quentinho, um local onde não bata tanto vento, pessoas maldosas que muitas vezes tentam matar esses moradores de rua por meio de envenenamento. É importante ficar de olho nisso, né, doutor? Exatamente, Bate, é um absurdo, né? Eu ouvi, sim, na imprensa essas notícias, são psicopatas que podem fazer isso, claro, né? Porque, primeiro, praticam homicídio, homicídio qualificado pela torpeza da ação, envenenar uma pessoa em situação de rua. É um absurdo e é um caso que mereceria pena de morte se houvesse aqui no Brasil. Mas nós estamos apurando, esse caso aconteceu agora, na parte da manhã, bem cedinho. Nós estamos apurando na Polícia Civil, no 8º DP, como eu falei aqui da Seccional Centro, e o IML vai ser muito importante porque daí nós temos o laudo técnico, o que causou a morte desse senhor de 66 anos. Foi a hipotermia ou um acidente vascular, um acidente cardíaco. Vai ser muito amazurdo muito, é bom. Então, deixa eu apurando na época da questão de cidade aqui no Carcadinha, e agora eu vou fazer a hora da questão do Brasil. é muito louco ver no Brasil que tem rememberedas o número que não cegado". É melhorada para encontrar de飯 libra首 quando a声ira são trabalhadores.